Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado Eita, pô! E a pãozinha da Cachoeira Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado, o rolê vai ser pesado No Instagram já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Vai ser no volante, vaqueada, essa mulher elitizada E a pãozinha da Cachoeira Bora beber Vai ser no volante, vaqueada Atualizei E tamo aqui, eu com o pai de cor Vai tomar mal do seu randabar Grita, com o pai de cor Você é mais grande, com o pai de cor Gente, menino Atualizei E a pãozinha da Cachoeira Vai sentada, faz bloc, bloc Minha botada é bloc, bloc Aqui nós só porta e vaza Porque namorar não pode Mas quando eu sentar Pode hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex Faz tiktok A morrinha é do tiktok Já posta foto comigo Um pouco engajamento só Mas quando eu sentar Pode hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar com os sorroso E pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se não to se apega Te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Toma se não rola É dentro, depois tô fora O cara me assume no fim Eu sumo depois da fora Se eu tô rebolando Se eu tô rebolando Se eu tô te instigando Senta rebolando de quatro Que eu tô gostando Senta rebolando de quatro Vem me instigando Senta rebolando Que eu, eu tô gostando Pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Se eu tô rebolando de quatro Se eu tô rebolando de quatro Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui É que é isso, papi Se eu tô rebolando Se eu tô te instigando Se eu tô rebolando Se eu tô te instigando Se eu tô te instigando Vai, vai, vai Eu tô gostando Você tá rebolando De quatro Vem me instigando Senta rebolando De quatro Eu tô gostando Senta rebolando De quatro Vem me instigando Senta rebolando Vai, vai Eu tô gostando Gente menino E eu tô te instigando Atualizei Repertura Se você tá atualizando Bota pegada no Japão E no menino Tô perfeito Rapaz, Jóis, produção Gente menino Chama O Titi Denta É um cara Senta rebolando Representa, moleque Ela tá aqui Tá, ela rebolando Vai, novinha Se agita É o brabo Quem tá mandando Vai de quatro Se exercita Então presta Atenção Vou mandar Para, novinha Colocadinha Rebolando Ué, ué, ué Colocadinha Deixa o que ela Falutinha Colocadinha Deixa o que ela Falutinha Colocadinha Deixa o que ela Falutinha Colocadinha Rebolando Vai, vai, vai Colocadinha Deixa ela Maluquinha Colocadinha Deixa ela Maluquinha Colocadinha Deixa ela Maluquinha Colocadinha Rebolando Maluquinha Maluquinha Eunoquinha Ai novinha Se agita É o brabo Quem tá mandando Vai de quatro Se exercita Maluquinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Rebolando Pão no joelho e para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho e para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho e para Estrega a bunda pra rapaziada Estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada bebi Ai meu Deus E a mãozinha da cachoeira Atualizei, avisa que explodiu E só ali vai esse pepinho E a mãozinha da cachoeira E o patrão, os paredão Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se retrato lhe na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio a dor Novamente a te procurar Prometo te dar amor Eternamente quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só peço em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor E a mãozinha da cachoeira Falando de amor Lembra o patrão do paredão E coisa mais linda Torução Quando eu chorei no meu quarto Ao ver se retrato lhe na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio a dor Novamente a te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Iê, iê Meu amor Japãozinho Fala-me de amor E cesareje de maluqueiro Pra bater no seu paredão Japãozinho da cachoeira Gente menino Quem gostou faz barulho Gente menino E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil Se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugadas A salda de mim mata Eu tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugadas Essa mulher me mata E toda vez que eu te ver Eu dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugadas A salda de mim mata Eu tô com salda E daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugadas Essa mulher me mata Ei, Japão Essa mulher me mata um bicho Quando é simbora Sereste de maloqueiro Japãozinho Atualizei É a mulher me mata um bicho Bora, maluqueiro Toma a tua Tô com a minha Bota a tua Eu boto a minha Gente, menino E Japãozinho E escorregou É o Ialkaí Gente, menino Essa aqui tá estourada Japãozinho Quem vai dizer? É mais uma novidade Que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver geral no baile Dançando esse refrão Vai Pense, remete E agora E aí, Japão Pense, remete E agora E pegada é essa Pega o sabonete E vai passando nela Mas que pegada é essa Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Escorregou É melhor cair Ah, meu Deus E a Pãozinho 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 Essa aqui tá estourada Japãozinho Quem vai dizer? É mais uma novidade Que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile Dançando esse refrão Ha, 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 ha Desce, remédio E agora Desce, remédio E agora Desce Que pegada é essa Que pegada é essa Pega o sabonete E vai passando nela Mas que pegada é essa Que pegada é essa Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega 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 Pega o sabonete Vai passando nela Escorrega 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 Pega o sabonete E vai passando nela Desce, remédio E agora Desce, remédio E agora Desce, remédio E agora Desce, remédio E a cozida Cachoeira Pra bater no paredão E essa olhina Esse vermelho Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete Pega o sabonete E se não é certo Não liga E a sua é rádio Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar Rebota pra atribir As nicas vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão A miga vai indo olhando Jogando o rabitão Rebota pra atorar Rebota pra atribir As piquinhas relolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Rechama na pressão O grá No meio do mundo Já põe o meu contrário E aí terminou Jogo Rap e o beat Isso é pisadinho do vaqueiro E a bolsinha da cachoeira E bota a marcha reduzida Que não é só virilhaga Trago no meio da ladeira Nós não podemos mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer coelho E se não é certo Não liga Já sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar E bota pra atribir A nega vai rebolando Deixa o grave bater Puxa pra riba Rechama na pressão A nega Ai doido Jogando Bravitão E volta pra atorar E bota pra atribir A negra vai rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, rechama na pressão A negra já indo e deu, jogando o rabo em tal E aí, tibidinho! E a puse na cachorra E não ele é minha topé ventos, tá pra jantar o som Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama, esse sol de cacete Na xeré, tu bala, um gemi, então gemi vai Na base ela brotou, um japonzinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um japonzinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na glock pretão, ela subiu e desceu E aí, tibidinho! E aí, tibidinho! E aí, tibidinho! Em cima da cama, esse sol de cacete Na xeré, tu bala, um gemi, então gemi vai Eu peguei ela uma vez, só uma vez Lá, lá se apaixonou por mim E aí, tibidinho! Em cima da cama, esse sol de cacete Na xeré, tu bala, um gemi, então gemi baixinho E aí, então gemi baixinho! Na base ela brotou, um japonzinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Na base ela brotou, um japonzinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na glock pretão, ela subiu e desceu E aí, tibidinho! 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 Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E aí, tio menino, e a pãozinha, e a pãozinha, e a pãozinha, é o que? Estourou, meu gupado, chão, a atenção que eu atualizei E a pãozinha da caixa o erro E aí, tio menino, toma a tua, que eu toma a minha E você sai daquele maluqueiro E aí, tio menino, toma a tua, que eu toma a minha E aí, tio menino, toma a tua, que eu toma a minha Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 E esse menino E esse menino E esse menino é esse bitinho A rocha é pepino É a tropa do maluqueiro E esse é celeste de tomadinho Celeste não é serete Eu não sabia que tu me traia Dizia por aí Eu era amor da sua vez Eu era amor da sua vez Traidora Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco Com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo Eu não mereço Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Eu não sabia Que tu me traia Dizia por aí Que eu era amor da sua vez Traidora Infiel Rasgou meu coração Como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco Com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Mentirosa Bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora Safada Me deixou sozinho Como se eu não fosse nada Traidora 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 E aí Ei Tia families Nietzsche Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que Algo de errado não estava certo Eita bicha safada Confia vagabundo Tá reagindo teus históris Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblan te mudou, ou quando ele chegou Eu percebi no seu olhar, e até desconfiei Mas nunca acreditei, acho que eu não vou superar Eu não quero pensar, no que tu vai falar E como é que vai me encontrar Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta Havia sinais de uma traição Tá reagindo teus históricos, mandando o coração E tudo ele vai comentar, que o Seblan te mudou E quando ele chegou, eu percebi no seu olhar E até desconfiei, mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar, no que tu vai falar E o que? Fim sincero Como é que vai me encontrar Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo E o que é que eu faça agora, ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo, eu te amando e você mentindo E o que é que eu faça agora, ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor na posta No posto é nem Gente menina Já dizia, marca a barra da cachoeira É um olho no peixe, outro no gato Confia não, fica ligado Como dizia, ele deu Isso acontece em todas as famílias Gente aboiando E no Enemamento ao Perventos, na Pajos Produção Chama menina E no Enemamento ao Pai E no Enemamento E no Enemamento ao Pai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto